Fala galera, Jonathan Rodrigues, hoje um novo formato aqui no canal, nunca tinha dado as caras por aqui, e decidi por pedido de algumas pessoas a vir fazer alguns vídeos aqui no canal direcionados para algum conteúdo diferente. Vocês vão ver que eu vou fazer vídeos semanais abordando assuntos que todos nós passamos ou vamos passar dentro do mercado das vendas. Hoje eu vou tratar sobre como se destacar nas vendas, vou fazer um vídeo bem curto de o que você tem que fazer e o que você não pode fazer para ter sucesso nas vendas. Bora para o vídeo? Primeiramente, você tem que entender que neste negócio você tem que ter o seu diferencial. Produto, toda empresa tem, e não vai ser o produto que vai convencer as pessoas a adquirirem de você. Vai ser o seu diferencial. Eu costumo dizer que o pior vendedor é aquele que oferece. Como assim aquele que oferece? Se você parar para poder pensar, todas as vezes que você foi em uma loja e alguém te abordou para poder fazer aquela pergunta clássica. Posso te ajudar? Posso te atender? Porque naturalmente o teu corpo, ele cria um bloqueio quando alguém te oferece alguma coisa. Mas você já viu o que acontece quando você vê o resultado de um produto que na verdade você está indo atrás para poder procurar esse produto? É muito diferente. Crie necessidades para o seu produto. Crie necessidades. Como assim? Há 10 anos atrás, quase ninguém no mundo tinha celular. Era um aparelho que para muita gente era desnecessário. Você não tinha por que usar tantas funções como seu aparelho. Porém, foram entrando celulares com inovação no mercado, com algumas funções, coisa diferente, coisa que nenhum de nós precisávamos. E hoje, quem é que consegue dizer que consegue passar um dia sem seu querido aparelho? Então, foi criada uma necessidade naquele momento para que nós tivéssemos que usar esse aparelho com essas funções. Então, não é diferente com o teu produto. Crie necessidades para o seu produto. Segunda dica. Você usa o produto que você vende? Essa pergunta é clássica. Por quê? Imagine agora que você está entrando em uma loja da Apple para poder comprar, para poder olhar um iPhone. E você, na loja, conversa com o vendedor, um cara que manja demais, um cara que entende demais do assunto. Só que aí você vira para ele e pergunta assim, cara, qual celular que você usa? E ele vira para você e fala que está usando o Samsung. Como é que você vai se deparar com uma assina dessa, com um vendedor desse? A tua credibilidade, a credibilidade desse cara que te ofereceu um iPhone e falou de todas as qualidades e benefícios dele, caiu por terra a partir do momento que ele não está usando o aparelho que ele recomendou para você. Então, use o produto para que você tenha mais credibilidade de falar sobre aquele produto. Terceira dica. Use os recursos que você tem. Se você tem recursos diferenciados, use. Faça demonstrações sobre o produto que você está vendendo. Demonstre para que as pessoas entendam o porquê daquele produto. Segunda dica. Você sempre vai ter que usar as suas redes sociais de forma profissional. Muita gente tira a foto do produto e coloca em redes sociais. Gente, na boa. Isso não gera venda. Isso não gera curiosidade. Muito bom, gera bloqueio. Use as redes sociais para poder postar a foto dos resultados desse produto. Não para poder mostrar a foto do produto em si. Eu vou dar alguns exemplos em outros vídeos que eu não vou aprofundar nisso agora, mas de imediato eu já digo. Use fotos do resultado e não do produto para que você alavanque mais os seus resultados. E para poder finalizar, tenha estoque. É ridículo você querer trabalhar com vendas, falar de vendas, querer ter resultado em vendas se você não tem estoque. Como é que você vai chegar no teu cliente e vai mostrar aquele produto maravilhoso? Na hora de fechar a venda você vai e fala. Daqui a três dias eu te entrego. Daqui a quatro dias eu te entrego. Daqui a uma semana eu te entrego. Muito provavelmente você vai perder a venda. Porque a venda é feita de emoção. Então você precisa criar naquele cliente uma emoção e efetuar a venda na hora. Confie no pai porque você vai ver que vai gerar um resultado muito bacana você ter o estoque, demonstrar e entregar na hora o produto. Concluindo, trabalhar com vendas é uma profissão como qualquer outra. Você precisa dedicar, você precisa muitas vezes investir, quase que sempre, e você precisa saber sobre o seu negócio. Então estude, dedique um tempo para isso e faça de forma profissional. Porque vendedor em toda esquina tem um. Agora, uma pessoa que vai fazer a venda de forma direcionada e profissional são poucos. Pessoal, não deixe de clicar em curtir aqui embaixo. Se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito e clique no sininho. Aqui na descrição vai estar as nossas redes sociais. E fique atento com os próximos vídeos, porque no próximo vídeo eu vou falar sobre formas de pagamento e como fugir do fiado. Tá com a gente? Então, cola pra cá.